Galera, estou aqui no estilo BR que está atualizado, tá com um visual muito bonito, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês como que tá, parece que tem novos carros, coisas novas e eu vou tá aqui, né mano, daquele jeitão. Vamos aqui, dá start, só tem um botão de start e o botão aqui das redes sociais. Mano, tá muito da hora, eu tenho, mano, olha isso aqui, que doideira. Tem o dinamômetro, tem a arrancada, tem o online, tem loja, vamos loja primeiro, tá ligado? Pronto, olha que bacana que tá essa loja, rapaziada, ó, vamos lá. Olha, mostra aqui em cima o HP, a quantidade do valor, tá vendo? Tá bem bacana, nossa, mano. Tá estiloso, tá, eu quero ir nos top, que falaram que tem uns carros muito top aqui, tá ligado? Deixa eu ver se é aqui, opa, opa, esse Opala não tinha, esse Opala pra mim não tinha. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no que que não tinha. Vixi, ó, surpresa. Nossa, a pocheira, meu parceiro, cê tá doido. Nossa senhora, quanto que é uma Bugatti dessa? 45 milhão, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho dinheiro pra comprar poche. Eu tenho dinheiro pra comprar poche, bag, eu vou comprar poche que eu sou rica, tá ligado? Ó, isso, que isso, mano. É uma Supra, Supra é um milhão e pouco. Essa poche com o motor box, hein? Vamos ver o que mais tem pro lado de cá. Caramba, mano, ó, só os top de linha. Tá, deixa eu ver o que que tem pra cá. É, mano, vai ver coisa cabulosa, hein? Vamos dar mais uma olhada aqui, quem sabe? Tem mais alguma coisa? Não, aqui também não tem não. Tá cheio de carro novo, tá com visual muito indecente, estilo BR agora. A Brasília, isso. Deixa eu ver a motoca. Tem as motoca, tem os guinchos pra você guinchar os carros, tá ligado? Ih, tem um caminhãozão. Caminhãozão eu tinha ele, não sei porque que eu vendi. Não sei porque não. Vou comprar pocheira, mano. Vou comprar pocheira. A Bugatti é maneira, mas vou comprar a poche. Toma ali, 650 HP. Continuar. Meu Deus, eu não acredito que eu gastei esse tanto de dinheiro nisso aqui, mano. Ai, pai amado. Beleza, comprei. É minha. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui na garagem. Vendi tudo, só tenho ela. Só tenho ela e o outro aqui. Beleza. Vamos dar um start. Vamos aqui na oficina. Vamos ver o que que eu consigo fazer nela. As rodas tá indecente. Meu inventário tá cheio de roda. Ó. Tubo. Dá pra trocar esses tubos, né? Deixa eu ver quantos inventários a gente tem. Nossa, tem pouco, mano. Tem pouco. 700 litros. Nu. Eu vou tacar ali um V8 nesse trem aqui. Eu tô sentindo que eu vou tacar ali um V8. 700 litros também um V8. O do GTR. 700. 1.6. Tacar um motor de 1.6 é sacanagem. 400, 750 litros. Tá. Eu vou tirar esse biturbo. Vou tacar ali um grandão desse aqui. Não, não dá. 180 litros. Ué. Aí. Dá pra tacar mais um, não? Não, dá pra tacar o menorzinho. Deixa eu ver aqui qual que o outro. Só dá pra dar essa modificada? Ou não? Eu tô falando merda. Aqui, ó. 140. Já dei um... Já dei um negoçado, né? Já dei uma andada na criança. Beleza. O que mais que a gente pode trocar aqui? Pneu de esportivo. Vou tirar esse pneu daqui. Tá ligado? Eu não tenho nenhum pneu de arrancada. Vamos na loja online. Nossa, a lojinha ainda tá... É aquele naipão. Vou colocar aqui uns pneus de arrancada nele. 200 de aderência. Isso. Vou comprar uma só. Vou comprar uma só. Isso. A lojinha tá bacana também. Vou colocar aqui atrás, ó. Vou colocar o bicho aqui atrás. Cadê o esportivo? Vou tacar ele esportivo aqui também. Deixa eu ver se deu. Não. Pera aí que eu fiz ao contrário. Fiz ao contrário, né, mãe? Isso. Aí. Maneiro. Deixa eu ver se eu tenho uma suspensão sobrando aqui. Uma suspensão. Ó, até de rosca. Tá bom. Taca ele rosca nele e deixa arder. Tá. Suspensão a rosca. Tá. Agora como é que eu faço pra diminuir o bicho? A suspensão. Olha, mano. Como é que tá esse manual aqui? Você tá doido? O que eu quero é no chão, meu filho. No chão. O celularzinho ficou legal, viu, mano? Caceta. Bacana. Vamos dar um... Vamos dar uma performance nela. Vamos ver como é que ela tá. Ah, eu tenho que aplicar agora, né? Agora eu sou obrigado a aplicar. Eu vou deixar a minha amarelonha mesmo, mano. Vou deixar a minha amarelonha. Tá ligado? Isso. Apliquei. Vamos no dinamômetro. Olha aí o Dina, como é que tá. Vai. Vamos ver. O quanto o navado ficou? Vai no original mesmo. 1.410. Que turbão que ela colocou. 1.410. 1.869 Nm de torque. Tá top. Tá top. Agora eu quero dar uma volta. Eu vou na arrancada. Agora a arrancada dá pra ganhar dinheiro, mano. Se der pra ganhar dinheiro, vai ser maneiro, velho. Quanto dinheiro que a gente ganha nessa arrancada aqui? Bora lá. Olha aí a capoxeira. Nossa. Se liga, né? Sem mais. Eita, perdoe. Puxa, velho. Caramba. O chevette pegou 330, mano. Você tá maluco? O chevette pegou 330 ali, mano. Eu vou ter que futricar essa poxa, hein, mano. Caramba. Vamos de novo. Não é possível que eu vou perder o pessoal palo também. Não é possível. Eu saí bem, mano. Bora. Agora eu ganhei. Caramba, mano. Ela passou os... Ela passou 321. O cara pegou 353, mas... As arrancadas ali foi boa. 9.41 ela tá dando. É pouco. Agora vamos ver. Agora é pro pau quebrar. 735 eu tenho ali. Vamos ver se o bicho tá bom. Nossa, eu encontro um Fusca, mano. Não é possível, tá ligado? Vamos ligar a luz aqui. Ó, tem mais uma. Não ganho dinheiro, não? Não, não ganho dinheiro, não. 735, não ganho dinheiro. Online, loja. Vamos no online ver como é que tá. Ó, conectar. 107 pessoas. Vamos lá, dá um rolê, né? Dá um rolê, né, mano? Daquele jeito. Aí, cheguei. Como é que tá todo mundo? Tá na arrancada. Tem uma galera na arrancada. Tem uma galera na pista. Vamos ver como é que tá a galera de arrancada. Nossa, a sala tá boa, hein? Vamos ver aqui. Top, top. Vamos ver o que a galera tá tendo. O de... De poche. Tem galera de pochezinha, não. Humilda, né? Aí, deixa eu ligar aqui o... Parolete. Ó, cheguei piscando, pai. Cheguei piscando no bagulho. Hã? E aí, vou parar aqui, ó. Vou parar aqui. Aí. Top. Ó, o Juni. Quem que é Juni? Já me chamou. Quem que o Juni já me chamou? Parolete. Cara, é um livro muito acoso, meu. Meu Deus. Cara. Oi. Deixa eu ver quantos... Quantos que o povo tá vindo. Vou tomar pau no meu vídeo. Nada, rapá. O cara level 41. Tô testando meu carro. Ah. Deixa eu ver. Pegou o primeiro o outro ali. Quanto que deu? 13 segundos. Que isso. 13. Ah, mas aqui deve ser maior, né? Aqui deve ser maior. Ó. Ah, tá. É esse aqui que me chamou com racha. Vou pegar o mais... Vou pegar o mais novinho. Deixa eu ver como é que tá o chat. Vou pegar o mais novinho. Vou dar pau no mais novinho. Não sou doido. Tô de poste, pô. Deixa eu ver como é que tá aqui a galera. Não tem mais ninguém. Caramba, eu sou o quarto na fila ainda. Tem muita arrancada pela frente. Cadê os carros? Os Opalousa. Ó o tamanho do Opalousa do homem aqui. Vou tomar ele um pau, filho. Ministro. Ministro. Qual que eu vou tomar desse cara? Ó. Ó a cheveteira. Mano, o carro tá pra rolê, tá ligado? Mas vou colocar no rolê pra gente ver como é que vai ser. O que vocês acham que vai dar aqui? Vocês acham que vai dar a Mustang? Vocês acham que vai dar o Opala ou o Fusca? Bala pra mim. Ó. Eu acho que dá o Opala. Ó o Opala indo embora. Apesar que aqui é quem faz velocidade final, né, mano? Ó. Aí eu falei que ia dar o Opala? Deu Opala. Deu Opala. Deu Opala, 13 segundos. É 800 metros aqui, mano. Não é um quarto de milho. Meu carro não tá pra 800 metros. Meu carro tá pra um quarto de milho. Mas tá bom. Vamos levar a pocheira pro rolê. Eu sou o próximo da filha. Deixa eu ver essa galera aí. Ó. Ó. O Opala é o Opala. Nossa, ele é level 1. Tá com a Opala desse tamanho. Tentador. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira, mano. Tem que leva. Eu acho que a caravana leva. Mentira. Vamos ver. A caravana indo embora. Nossa. Tão pau a pau, mano. Ah, não. O outro tá levando. O outro já passou ela. É. Eu sou o próximo da fila agora. Ou eu sou o primeiro na fila? Acho que agora eu sou o próximo, hein. Você tá maluco, só. Vou dar mole não, hein. Fazer feio não, pô. A pocheira tá enxergando. A pocheira chegou. Primeiro teste dela. Vai per... Nossa, é o Opala, velho. O SS. Deixa eu tomar o pau aqui. É o Opala. Passou. Perdi. Pô. Mano, mas passou zunado. Eu também cortei a marcha errada, mano. Cortei a marcha errada. Caramba. O cara é no Opaloso, mano. Tomei pau. Tomei pau. Mas ei, curti a atualização? O que vocês acharam? Vou vender esse troço aqui. Vou vender, entendeu? Não estou me sentindo bem com isso. Tô brincando. O que eu faço com ela? Deixa aí nos comentários, beleza? Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E valeu!